Sr. Presidente, eu sou uma empresa que procurou hoje em 2012. Me avisa, me invita, toma-me tempo, me minuta para me dedicar para o primeiro ministro da sua carteira, e, em todo caso, ela tem uma cabeça de piada. Aqui na época, quando eu vim, ele vai presuposto de um mês, mas, para mim, eu sei, que eu vou levar um aspecto de Estado de Direito no nosso país. Ultimamente, no nosso país, eu saquei de agora, trappei uma manutenção do nosso país, provavelmente um crioulo, e, praticamente, o governo é daqui a pouco. E agora que eu me acabei de ilustrar e dar um exemplo, onde eu vou levar para mim, para mim, para mim, a memória fantazulente, que eu tenho preso que estou aqui. Eu estou praticamente no meio da luna lá. Passo aqui, três mona, eu tenho preso que este, dois, três, quatro meses de este Parlamento. E nós estamos usando aqui uma eleição. E, em setembro, nós temos uma eleição bilítero, e, agora, vamos lá, uma eleição. Pegamos aqui, uma eleição. Uma eleição. Uma eleição. E, agora nós estamos colocando o nosso Pernambuco. aqui, que nós estamos colocando um erro. E, agora, nós estamos colocando um erro. E, agora, nós estamos colocando um erro. Que nós estávamos colocando um erro. Então, estamos colocando um erro. mas, é muito lamentável. Eu sou, Senhor Presidente, para ganhar um mercado. Um bom erro, mas, muito bom! O alteinhador, que, é um bom terço para o Almeida da Agroalhãesia. Mas agora, o presidente do parlamento, vai ter um pressuposto assim aqui, e você sabe que o gremio, o banco central, o Standard & Poor's, porque você sabe que o crescimento econômico é uma maneira que você tem aqui. Você também é uma comunidade, e você vai ter um pressuposto irrealizado. Eu me mandei para o governo, e você vai trazer de novo, e eu vou ter um pressuposto. Realizo. Eu me decora, o tempo que eu tenho que ter um pressuposto econômico é que o governo não muda o sistema de pressuposto. E você vai entregar o pressuposto e ver o que acaba o tempo. O presidente do parlamento, o senhor Felix Planecim, vai ter um pressuposto, vai ter um pressuposto, e agora vai ter um pressuposto. O presidente do parlamento, é nada que respeitar, é nada que respeitar o presidente do parlamento. Não aceitar uma coisa com cinco pias, sem cabeça. E me lembro mesmo, senhor presidente. Os órgãos me investavam no direito, e do lado, o raporto, é dizer, x-hut, vir-se-sit, z-x-hut, slash-falto. Da qualidade para da uva e da paruba, e da uva para da 3D. Esse aqui é um documento fresco, fresco, senhor presidente. Com a banaderia ainda não tem caída em pássia. 7 de mei, 2013. Tipificar, o gabinete, mais uma punta. Tragar um professor, me hilo esta vez na Universidade de Alúma. Então, não vamos lá, não vamos lá, não vamos lá. Não vamos lá, não vamos lá. Não vamos lá, vamos lá. A Universidade de Alúma. Olha a impressão de esse confusão. para o governo, e que eles são muito felizes com a funcionária da Arubana. Então, uma investigação aqui, não é o diretor de companhia na entrevista. E na pista, com um de cada quatro, tem que saber que a companhia vai ser cru. A primeira pergunta, bom trabalho, a dom corrupção. A segunda pergunta, o mais acúm de alimento de alimento que vem à frente ao convivir a uma entrevista que a companhia, com 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 a companhia. Malíssimo. Eu disse, o movimento é para o que eu tenho visto. Mesmo em empresas, onde o trabalho foi muito positivo, foi mais de 50% de pessoas, 21,9%, que o trabalho foi sobre a corrupção. Eu me disse, 22% do Estado o de um curso de acompanhamento 18.8% se me engano acabou o mês, a panela e a mesa pô nele uma mesa pra me contar 18.8% professor da Universidade professor 48.5% também não vai lá e não vai lá e professor de universidade. Você não vai se dizer que é uma pessoa que está aqui? Você não vai se dizer que é uma pessoa que está aqui. Então, você está aqui. Você não vai se tornar um papel. Você está aqui. Você está aqui. Em uma mídia de mídia de 76,5% de casos 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 que têm um problema, esse problema foi, era um processo de problema que eu não poderia falar, que em um ano mais, em 30% de trabalho, 32.4% da mesa com a saquinha de barras. O que é ele? Ou na placa de uma mesa do nosso Fexco. Vem com o Valentim, tu tais? Vem com o Fexco. Saquinha, sim do governo, amigo. Saquinha, sim do governo. E quando aprende na me deixei, nem todo o seu filho, não pode aprender ainda de cada um. Porque ele foi em mesa para pegar o contrato, senhor presidente. Isso aqui é o vizinho, visto aqui. Diz de Viz. Mas o que é omeu? Que é�, estáim, estáim. O segurado política, ele estáim, senhor presidente. Puebla, por isso estão fazendo? Vamos ter respeitado o heredito de peu. Vem com o seu filho? Conheita, come o seu filho. Isso, cita, escuta. Brava, jovens. De bedreis, que não comem com positiva, confronto, noam as problemas problemas. No 23,9% do governo governou com a democracia. Comem, não é o que dizia que tem muita democracia, esse processo é um problema. O que dizia que tem um problema de trabalho, uma banda de ordem, lança a carta, 48.3% de pisa é gastronatestível muito alto, 59.4% de pisa é fringos políticos. Como é que tem um amiguito, como é que tem um crevato, como é que tem um tio, e agora vai para meditar-se. Fingos políticos, seis de cada gesto que me batem na porta de copia. Seu presidente, seis de cada gesto, o presidente. Cozé é nata de pisa. Homem, estou na tapira agora me lhe este documento de pisa. D'un trocou, senhor presidente. D'un trocou. Ape, de pisa. Quando isso não está falado, é 30,3% de pisa. 1% de pisa. De pisa. 1% de pisa. 1% de pisa. O que vem se metido a gente 3% de pisa, o senhor presidente, 20% de pisa de pisa de pisa de pisa. E se come, senhor de Vries, me está esperando que ela droga de 25,75%. Se come, ela droga de 25,75%, o que está dizendo, senhor presidente? 25%, 58,8% de franagem pronunciada. 3 metros de problema que ela processa. E vem, 2 de cada 3 da pisa. Entende? Não, não, não. Vai ser fundamental. Você vai embora com a gente paga, o que é de Deus, é como ele. O que vai reto? O que vai para quem é? 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 cổg que tem daí? Nós你好 mal, it comes, O presidente, responde o que é assim, o que é? E se você está ouvindo o que é, senhor presidente, não tem problema. Não tem problema. Você pensa, olha um professor que sabe coisas aqui. Como vai em Goulana? E você pensa, tem protocolo e pensa, o que é traga fia? O que vai de ferro chico? Minora não está pronto. Você não sabe o que é normal? Nunca. Mola que é o governo, porque não vai nunca. O banco central, que é a Bahia de Giza, se você quiser, se não é queira, oitenta, 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 oitenta. Grecia é que é um pequeno, mas é pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno. Que é muito importante, que é um poder de comunicação, que é uma comunicação, que é uma administração, que é uma administração da UED, que é uma administração. É um poder de comunicação. O que é um poder de comunicação? É um poder de comunicação. E essa bandera, a barra bandera, vai em posições de fazer isso. Assim é como se devemos dizer o diavão. Vamos lá, vamos lá. Três. Quando ele tem que ir, primeiro, não sabe como está o trabalho. Rete. Arrugam-se. Não é um governo. Arrugam-se, como dizem. Bom, não é o diavão. Quando ele está a pagar e a pagar, ele está a pagar. Arrugam-se. Diálogo. Ver traga, tu costa lá. Um. Línea Pata Ísa Eslona, 2020. Um, é um Bedi. Que brecha no motivação. Angie? Ele aí não tem motivação. Muita motivação dizia em que ela. Olha. Os interessantes, eles estão des enteresados. Podesmurem-se. Para quem está a só com você. Tem que terrimento da fita. Pode ser um balista. Tem que morar de casa. Para ficar com vocês. Pra ficar com os amigos. Pessoal, eles passam por aqui. Então ele até melhorar. Então ele ainda pode fazer isso. Se você for a traseira, você não pode deixar de me perder. Se você for a traseira e você consegue fazer a traseira, você consegue fazer a traseira? Se você for a traseira, você consegue fazer um problema, mas tudo isso? se não é suficiente para o juizão, não é suficiente para os juristas, a senso que eles estão fazendo, etc., 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 etc. É a forma que você pode ter que se identificar e copiar o marido. A primeira coisa é isso. A hora de um parque, a questão entre a política, público e privada, parece de perspectiva de uma região de verdadeira. Eu não sei, mas, eu estou com uma situação E distância, então, o governo da partida, sim. Então, a questão da normativa negativa, isso significa fringes-política. Smeiração e corrupção. Como é que faz isso? É isso aí que o movimento é realmente melhorar uma palavra. Então, nós temos que fazer uma política. A política. Olha aqui, da uma hora que você deixa mais dentro da minha vida poder aqui, você fica bem aqui, porque pode também ser um poder aqui. Então, avançam-se quando o povo não é, um governo, nós, na gente, nós não tem nada visar nós, a outra é da gente, a 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 gente, nós, a gente, 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 a gente. Obrigado. Vamos comparar a cabineeta na EIMAN. Vamos comparar. Vamos ver se o senhor precisa dizer o que é mais. É alertado porque é um alertado. Em tempo de artigo 22 começando a dar alerta. A próxima eleição vai ter a caminha de se pode fazer. Não está preocupado com a gente vai ver um app, mas é preocupado não, não é preocupado uma vez. Não tem que entrar na caminha, não, a porta 3, tá? Insuficiente. Não tem que entrar na caminha. Aí ele não tem que pensar. Pode pensar. Já, bom trabalho com o Ministério da Seguridade Pública. Não está caminhando, não me deram nessa banheta, porque sentirei. Agora nós me sentamos em um reino de um ato de boi, porque não está tanto, tanto, tanto. Não está passando aqui. Vamos lá, bom trabalho. Meu irmão tem poder de nada, não é a minha. Ele está admirando, os presidentes, ele está admirando, nosso coragem. Alô, manda, senhor da Siaf, vai, 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 vai. Alô, manda, você aqui, um problema do crescimento, você acaba não provando o cliente, vai se vendar ali, vai, 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 vai. um banco, um banco não deveria ser presidente, um membro de energia. Eu não sei se ele vai, ele vai, o cabineiro é em queima. Ele vai, ele vai, é o fundamento do banco central, ele vai, o presidente do banco central, uma maneira humanitária. Ele vai, ele vai, o banco é, ele vai ter esse plano, dentro de que ele tem, o que ele tem, ele vai, ele vai ter um capital, ele vai ter um pouco problema, eu vou fazer tempo para todos os? Eu posso falar com a nossa soja, eu não entendi... Eu vou falar com a minha opinião, de financeira reputação de na Rova. A minha opinião é para que. A minha esc Schluss, eu não vou ficar em que a presença. A sua filã de reputação, a minha opinião foi visto como um grande problema. Sim, mas um outro sorriso. A situação financiada tem um problema, Ainda não, a gente, o que está a fazer, não está? Ainda não, eu, eu. Essa é a palavra, a gente, a gente que está no... A gente que está aqui em casa, a gente que está aqui no... Mas, eu, 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 eu. A gente, eu, 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 eu. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma família de infrisão, casino, financeira, etc. Ele vai ser muito difícil. E onde vai? Ele não sabe também, senhor presidente, com o calendário, mas não vai estar aqui. Muita é uma situação financeira, mas ele vai vir aí. Ele vai vir aí. Ele vai falar que há um problema financeiro para a economia, a economia, esta situação, quando o governo de finanças erra. E o problema mais grande da economia de Europa, do país de Europa, é a situação de nossas finanças públicas. O governo, em relação com a VBP e o governo total, é uma capacidade não poderosa com a desigualdade. É uma desigualdade total. Estou em relação ao governo senão também conste. Entra para o governo s 건조, os dois em relação ao governo do que o governo de autobus, com o governo de bombaço, Mas ainda assim, nós não sabemos melhorar que a prática dos limites, que a decisão do governo da família, que cert müsste em escravar o corte, e ainda mais o afastamento. Então o final do caminho fica mais grande. E a zeta sim, identicamente. Idêntico. E aí? E aí? Ainda a reúnais, não é? Ainda a reúnais e não-projeta-se, a atentais de commitments da companhia de Audeira, Radiosão Project, ASF, SPP, não-formalizada garantia, e-tússer, etc. o que a gente está falando sobre isso. A gente não se afirma, ou seja, quando o Camino é preso isso, parece-se uma sensação latente, agora no final do Camino é da fim de ana, como explicado, o produto, praticamente não é preso isso. Não, já casto na guarda assim, e não dá tudo o trascendo o liberamento do Brasil. que a gente consegue ter uma decisão de politicamente. É preciso de política de pannentrek, como se ativou, então é que tem um grande valor. É uma decisão de cosméticos. O que é isso? Não vai ter uma decisão, não vai ter uma decisão, mas não vai ter uma decisão. De fato, O que é que eu disse, senhoras? Aqui, como você vai em Holanda, você vai em um país mais rico no mundo? Cabe que 45 milhões de nós não está na área, é área para mim. Nós estamos perguntando o senhor Jerez Palin, que está aqui, onde está na extração? Para nós, é 45 milhões por nada. Que medidas não será para que mais? 8 milhões por nada. O senhor Rodrigo Cruz, e o senhor, não tem mais tempo aí. Nada mais não importa o parlamento, e não tem o parlamento, que é o parlamento, que é o parlamento representante do povo de Pesa, que é o nosso país de Holanda, que é o país mais rico no mundo, que é o país mais rico no mundo, que é o primeiro que eu vou chamar ao parlamento, senhor presidente, e acaba na firma, é a cobrego em Holanda. E o parlamento, tanto palmo ti do legho, tanto palmo ti do legho, tanto palmo ti do legho, o que é o que passa, e todas as consequências de nada! Você deve dar, nós queremos entrar, e o aeropuerto na Anguila, ok? Sim, nós sempre damos. Nós da frisão, da Punto Figo! Nós da cartário, da Punto Figo! Eu soube, dizer que você tem uma coisa para a gente conhecer um porto no Pinto Filho. O porto no Pinto Filho. O porto no Pinto Filho. Aqui está o porto no Pinto Filho e a gente conhecer um porto no Pinto Filho. Agora, ele tem um porto no Pinto Filho e um porto no Pinto Filho. Por que isso não é um porto no Pinto Filho. Muita lei financiar esse público sem que não levou um problema, ou morrer com o leu do Vista Raja, razão ser exigente. Não somente o contamento de Florina, que não está a passar, mas também morrer moralmente. Mas o que eu vou falar, o que será que você deve fazer? Não é que eu vou falar, que não é que eu vou falar, que não é que você deve ter a situação que não morrer em um problema. Não é que eu vou falar, que são os dois países mais importantes do governo. Não é que eu vou falar, que é o governo de Portugal. Por exemplo, a senhora de preso, por terminar em surpresa de polícia, que mê de política tocam a indústria, que mê de, que mê de, que é um casado nacional, que mê de, totalmente ineficiente, amatureza, um governo amateur, de preso há uma coisa para dizer, mas da parte de similaridade, que é um presidente. Patronagem Patronagem Nesse sentido Eu me disse que você passa a dizer E o senhor da Friis Pôr ênfase para a minha vida É Ventes politica Eu não fui em França e Féu Eu 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 sou da Conselheira Di Sérumão Di Nadocor Petro Kipçam Di da Ami di Vindes politica Di da Ami di Vindes politica Estrema Zé Minha amiga senhor Endelbreg De Friis Memória Senhor Tico Kroos Sérumão Mbannê Dê Senhor Meriwever Senhor Kwanma Troos Do Sérumão Mbannê Dê Oh, filho, senhor presidente. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Na hora da pide. — Sim, senhor presidente. — Sim, senhor presidente. A hora de pegar dançar a pisequela. — Isto é difícil, senhor presidente. — Sim. Então, vou pedir a gente que está te bitte aqui. — Sim. — Te amo. — Devemos. — Dizemos como um milagre. E a nous yaudim do porto, Da evita homo e tampona, brinca, subrino e subrino da pasta da bestrutura, e na casa e partilu, quando se fixa o contracto. Zine o que vai lá? Ibo-chan, vamos lá. Vamos lá? Zine o que vai lá? Arolex. O que vai lá? Já o que vai lá? Pôs a agirar? Pôs a agirar. E colôvou a agirar a transação dos políticos e da república, a opinião da agirar. Mês um custo de defesa disso. Mês um custo.